Tem dia que eu não tenho nem condição de comprar um óleo, nem um café, porque sabia. Então vou fazer o que? Pregar tudo na mão de Deus. Só a Bolsa Família. Mas a senhora tem Bolsa Família porque a senhora tem o mesmo. É ruim passar fome. Você não tem nada para comer. Se o filho chegar e te pedir um pão, uma coisa com biscoito, não tem. Para dar ele e tal. A partir da aproximação que a gente faz com a cesta, a gente também dá a máscara e apresenta para ela a necessidade de ela estar usando a máscara. De ela estar se higienizando, higienizando as mãos, para que ela não seja contaminada por esse vírus. A partir do dia e depois, vai gostar? Obrigado.